Boa noite, Lallanda. Qual a sua idade? 16. 16 anos então. Com vocês a Lallanda vai cantar a música. Qual é a música? Silêncio. Silêncio de Marina Mendonça. Vai cantar também, acompanhada pela banda que está aqui no festival. Lallanda, com você, fica à vontade e boa sorte. Se você chorar em silêncio, como vou saber que sente minha falta? Ouvi dizer que canso de bacanhotes, se o amor pula tanto no norte do nosso amor. Nossas promessas não me interessam. Foi a última coisa que ouvi você falar. Pedi pra não te procurar. Pra sumir da sua vida. Pedi pra não te procurar. 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 A partir de agora aqui no palco com vocês Marcinéia cantando a música Dormindo a traça de Bruno Marrone Boa sorte A partir de agora De pé no palco da praça De quando vocês querem Adorme esse sonho e prazer O sonho consentei provocante E se é um beijo doce me abraçou Sem nada Eu sou do alto do amor Da era de um guarda Eu sou do amor Eu sou do alto do amor Eu sou perigüente Eu sou da florete Eu dormi na praça Eu sou do meu Seu guarda seja meu amigo Me bata, me brinca Faça tudo comigo Mas não me deixe E se é um beijo doce me abraçou Bem melhor é dar E o ponto é o amor E se é um beijo doce me abraçou E se é um beijo doce me abraçou E se é um beijo doce me abraçou Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe E se é um beijo doce me abraçou E se é um beijo doce me abraçou Vem pra cá, Thaim Boa noite Boa noite Boa noite Qual música vai cantar? O meu bem de lágrima é um chidãozinho Chororó Então Thaim, como eu sei A partir de agora o palco é seu Boa noite, pessoal Boa noite E se é um beijo doce tudo Pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixe enganar Depois metorestando paixões pra tua saudade Mas depois da cana é presente É só sua ausência doendo demais Tão vazio no beijo uma coisa E o meu corpo querendo o seu peço em mim Vou sobreviver no meu mundo sem paz Ai, estou triste de ver você Longe com os olhos e beijos no meu coração Ninguém me dá a te esquecer Vou ver a morte mentira e desce a sua alisão Inventando paixões, não fugir a saudade Mas depois a cama, minha amizade É só sua ausência doendo demais Calmazinho, peço uma coisa E o meu corpo querendo o seu peço em mim Vou sobreviver no meu mundo sem paz Ai, estou triste de ver você Longe com os olhos e beijos no meu coração Música Mentira te esquecer, ouve a alma que me tira nessa solidão A gente tem que ter você, longe dos olhos e dentro do meu coração Mentira te esquecer, ouve a alma que me tira nessa solidão Ouve a alma que me tira nessa solidão Boa sorte, Thailani! Se você não lhe disser a verdade Não te vou me ajudar a verdade Se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se capizar E uma hora eu sei que eu vou te responder Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Não tá esperando que eu Só quero que você seja feliz Com o amor sem mim E quando eu der saudade de fogo ir E quando eu perceber que eu não tô E que não vai achar o jogo Vai ter que aceitar que é assim O amor sem mim Se tem outra em meu lugar Se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se capizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando que eu Só quero que você seja feliz Com o amor sem mim E quando eu der saudade de fogo ir Com o amor sem mim E quando eu perceber que eu não tô E quem não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, sem mim Oh, sem mim Oh, sem mim Oh, sem mim Boa sorte, Lívia! Boa sorte, Lívia! Boa sorte, Lívia! Boa sorte, Lívia! Ouço uma oração Um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de roder mais pós com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de roder mais pós com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de roder mais pós com a mão Alô, galera de peão Gente no chapéu Ouço uma oração Um pedaço do céu Alegria de um país inteiro Alegria de um país inteiro Pestadinho interior Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de roder mais pós com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de roder mais pós com a mão Boa noite Boa noite, galera linda Eita Coração bonita foi a música, não é isso? Coração bonita foi a música Pronto Então com vocês a partir de agora Mariana Cruz Boa sorte Quem sabe, canta comigo Você me pergunta Por que sou assim? Os olhos chorando Mas desde assim fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre amor e a paixão Coração antigo Esse meu Vive traído Você Coração antigo Coração antigo É o céu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te entender Vou contar tudo pra você Conta que vem Caiu na boca Dizem que já tem mais de mão Dizem também Que eu te amo Coço de outra Mas bem-te diga Se não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa Que é contigo o amor Coração antigo Mas tudo é só Dizem também Eu não vou mais te entender E eu não vou mais te ensinar Eu não vou mais te ver Quem tá apaixonado aí também? Coração bandido, esse meu Vivo e traindo você Coração ingênua é o seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que bebe em outra boca Dizer que já tem mais de ouro Dizer também que eu te amo Posso de ouro Mas é que diga-se não tá Que é contigo o meu lugar Me perdoa com o meu amor A chão nessa obsessão O fim que sobra o coração Me perdoa com o meu amor Coração toda no fim Que me adorou Mas é que se achou Eu sou muito amor Eeeh Obrigado, caralho, linda! Vem pra cá, Thaí! Boa noite! Boa noite! Qual música você vai cantar? No fim de lábio é um xidãozinho chororó Então Thaí com vocês A partir de agora o palco é seu Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Eu sou melhor sem você, mas meu coração não se mexe em nada Fico fechando paixões pra tua saudade, mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo de mar Tão vazio no peito, uma coisa que o seu corpo querendo, seu peço em mim Vou sobreviver no meu mundo sem paz Ai, estou triste de ter você Longe dos olhos e lejos no meu coração Me ensina a te esquecer Vou ver a noite mentira e desce a solidão Fico fechando paixões pra tua saudade, mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo de mar Tão vazio no peito, uma coisa que o seu corpo querendo, seu corpo em mim Vou sobrevivendo no mundo sem paz Ai, estou triste de ter você Longe dos olhos e lejos no meu coração Me ensina a te esquecer Vou ver a noite mentira e desce a solidão Ai, estou triste de ter você Longe dos olhos e lejos no meu coração Eu sou a artiste Tainani 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 Se você não lhe disser a verdade Se você não lhe disser a verdade Se não lhe for viacatat Se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se cabeçar E uma hora eu sei que eu vou te responder Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que eu Só quero que você seja feliz Com o amor sem mim E quando eu der saudade por mim Com o amor sem mim E quando eu perceber que eu não tô E que não vai achar o amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, sem mim Oh, sem mim Oh, sem mim Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se cabeçar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando que eu Só quero que você seja feliz Oh, sem mim Oh, sem mim E quando eu der saudade por mim Oh, sem mim E quando eu perceber que eu não tô E que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, sem mim Oh, sem mim Oh, sem mim Oh, sem mim Quem tem amor no coração, meu filho? Canta comigo! Senhor! Senhor! Será triste pra noite sem você, mas será o melhor pra mim Não me importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe sei que vou, irei em busca de um novo amor E quando despertar, não irá me encontrar Pensa-me aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E você só vou lembrar quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei Foi você meu bem, eu vou Foi você meu bem, eu vou Pois você meu bem mudou Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Sigo o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou Eu não vou manter a mãe de uma vez Por favor, não dite me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verá que eu tô feliz com esse amor Como jamais serei conhecer Obrigada, gente Essa paixão vai ouvir Ah, tudo bem, eu vou Tchau Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Nunca cabe Nunca se amou Vivo o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu que se acabou O meu amor não terá mais uma vez Por favor, não pide me achar Você não gostaria do que vai voltar Então verás, estou feliz com esse amor Como jamais foi com você Obrigado, gente! Mais ou menos, é assim, ó Você pode ver ele raro Se não vai atrás, melhor é que ele Coração daquele contra a cabeça Não entende como te perdi Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca e rio de terror Sinto que também está sorprendendo Amenaça dar o mesmo mal de amor Comiga assim, ó Eu convido em você, meu irmão Eu convido no calor dessa cana Eu convido em seu sonho Me chamar por mim, é Acredito na paixão que morreu 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 Toda vida de amor é assim Mais ou menos, é assim, ó Você pode ver ele raro muro E não vai achar ninguém melhor que ele Coração daquele contra a cabeça Não entende como te perdi Tenho a sensação que está vivendo Uma cena louca e rio de terror Sinto que também está sorprendendo Amenaça dar o mesmo mal de amor Amenaça dar o mesmo mal de amor Comiga assim, ó Eu dormido em você, meu irmão Eu dormido em v thrilled Dança dar o mesmo em seu sonho Você vaiós eu screams Tu mudou na paixão que morreu Acredito na paixão que morreu Acredito em você Você tem o que eu Acredito na paixão que morreu Simba! 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 Obrigado, gente! Boa noite, gente! Bia e Railane pra vocês Como eu quero A música de Quilha Verde fica as duas à vontade Boa sorte! Boa noite, gente! Boa noite, gente! Boa noite, gente! Boa noite, gente! Boa noite, bastante! Boa noite, gente! Boa noite, gente! Boa noite, gente! Boa noite,es corná. Boa noite, dance- prescription! Boa noite, gente! Boa noite, gente! Eu sei por mim, mas nada Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero No vestido meu dormindo Você vai dormir melhor Vem que eu te ensino Eu quero ser bem melhor O vestido meu dormindo Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Eu quero ser bem melhor A palma da mão Fica muda, faz cara de estranho Tira essa pergunta que eu quero Você será Não há sucessão Particular Solte de ficar tão longe Vamos lá Eu quero você quando eu quero Eu quero você quando eu quero O que você precisa Vou transformar em seu restaurante Não, agora não tem jeito Sentado, vacilada Cada um com si Você por mim, mas nada Eu quero você quando eu quero 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 O vestido meu dormindo Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Eu vou ser bem melhor Fungi do meu dormindo Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Eu vou ser bem melhor A palma da mão Eu quero você quando eu quero 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 Eita, música boa Então boa sorte, Tainá, com você O palco é seu Boa noite, Lussuí Eu queria que você sentasse comigo, pode ser? Também doeu Tudo dentro de uma deana Me escutando boca Me dizendo adeus E se encontrar no Pedro Eu Se não arrumar ninguém Me dedicar reflindo Que nem é mais seu Achei que eu foguei de amor Que não ia superar a ser Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca O amasso, o vendalha acabou Foi papo Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca O amasso, o vendalha acabou Foi papo Foi papo O amasso, o vendalha acabou O coração superou O amor Não está mais aqui Quem sofreu de amor Cantando Cantando comigo Quem que vai cantar Quem que souber faz do lado É pelo menos E se encontrar no Pedro O amasso, o vendalha acabou Se não arrumar ninguém Quem nunca arrependo Que nem é mais seu Achei que eu foguei de amor Eu não ia superar a ser Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca O amasso, o vendalha acabou Foi papo Foi papo O amasso, o amor Acabou Foi papo 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 O coração superou O amor Não está mais E ninguém Seria de amor Foi papo Foi papo Foi papo Foi papo Foi papo Eita! Então com vocês a partir de agora, nosso amigo Mauro ao vivo. Boa sorte, Mauro! Quem já se apaixonou não deu certo. Aplausos No texto que UVP nem passa na cabeça Até que o ver do dia esse pbrar chega Chega chamando pelo nome e quem chamou de amor E a boca que falou tinha um quadra que acabou E o nosso pra sempre deram esse nosso filho E apesar de não te promover com o meu sacramento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que a maior saudade de todo A maior saudade de todo A maior saudade de todo Tem cores na vida Tem cores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Esse é o mesmo que eu vi nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando, perguntando e queixando de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou O nosso coração sempre perde o vento e não liga E apesar de não te envolver com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que não liga, foda-se, continua sendo A maior saudade de todos A maior saudade de todos Uma salva de palmas, grande Mauro Valeu Mauro, obrigado Mauro, parabéns, parabéns Super apresentação Mauro todo, sempre quando tem um show calor Ele tá participando Cantando e cantando com a gente, tá bom? Terceiro lugar Com 42,4 A Zenóvia vai entregar Quanto é a premiação aí, Zenóvia? 300 reais pro terceiro lugar Com 42,4 Ficou Marro, vem pra cá Mauro Tirando o terceiro colocado No show de calor O nosso amigo Fumaça O Mauro Ribeiro, tá aí Parabéns, parece a apresentação Grande Marro vai ter o troféu também Recebe o troféu Quem leva o segundo lugar 15 reais de troféu também, né? Vem pra cá Isaura Nossa segunda Colocada na categoria adulto 44,5 pontos Vai receber nas mãos Do nosso subsecretário de Cultura e Juventude Janão Ribeiro A premiação de 500 reais Mais um troféu Pode vir pra cá Isso, receba aí Parabéns Tá aí o Deleon entregando Mas está esse momento E agora Em primeiro lugar A Isaura tirou 44,5 E o primeiro lugar Tirou 45 Então meio ponto Só de diferença O vencedor O vencedor Ofencedora Do show de calor Categoria adulto 2003 Ficou com Taís Taís Vem pra cá Taís Parabéns Taís Vai receber aqui Quanto, Carlinho? 700 reais Vai no troféu De primeiro lugar Vem pra cá Taís É a grande campeã 2023 2023 Bem merecido também Parabéns aí A Taís A campeã 2023 Cantou E encantou a todos Tá aí Vamos registrar esse momento Recebendo aí Do nosso secretário Carlinhos A premiação De 700 reais Mas o troféu De campeão De primeiro lugar Parabéns aí Registrando esse momento Carlinhos Vamos tirar a foto Todo mundo aqui junto Todos Que é categoria infantil E adulto Vamos lá Todos aqui juntos Estamos indo Obrigado.